Música Mais de 250 eventos realizados pela Imater em todo o estado nessa semana comemoraram o Dia Mundial da Alimentação. Aqui em Porto Alegre, pela segunda vez, uma feira agroecológica ocorreu durante a quinta-feira para funcionários e moradores próximos ao escritório central. Dez produtores e três agroindústrias ofertaram produtos in natura com o objetivo de estimular uma alimentação mais saudável. A gente tem aqui uma série, uma diversidade de alimentos provenientes de diferentes sistemas de produção da agricultura familiar que está posta na mesa, tanto no aspecto da qualidade como da diversidade. Isso fica marcado por esse processo. E um pouco disso é o espírito que também nos leva a organizar esse processo aqui no pátio da Imater. Quer dizer, é uma amostra daquilo que vem sendo feito no campo e particularmente no esforço voltado para a produção de base econômica. No dia anterior, uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa contou com a presença do representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, que avaliou o desperdício de alimentos, criticou os meios de comunicação como indutores do consumo desenfriado e falou sobre as ameaças que o modelo atual faz aos ecossistemas e à biodiversidade. Hoje nós temos no mundo inteiro 870 milhões de pessoas que passam fome ou estão desnutridas. E no Brasil nós temos ainda 11,2 milhões de pessoas que estão passando fome. Isso é uma situação bastante preocupante e é motivo pelo qual a FAO tem discutido e estabeleceu como meta até 2025 de buscar reduzir significativamente essa situação. Entre várias possibilidades de se combater a fome e a desnutrição, Biasi destacou a importância de investimentos na agricultura familiar. Especificamente aqui no Brasil, a agricultura familiar é produtora de alimentos. Então nós temos que criar incentivos que possibilitem aos agricultores familiares aumentar suas produções, incorporarem a sua produção nas cadeias de valor, preservar a própria agricultura familiar. Na nossa percepção, se não houver um trabalho de preservação da agricultura familiar, daqui a 20, 30, 20 anos, por exemplo, nós corremos o risco de ir na região sul, que é uma região eminentemente formada por agricultores familiares, nós não temos mais agricultores familiares. Ora, consequentemente, se nós não tivermos agricultores familiares, nós vamos ter que passar a importar feijão, arroz, aqueles produtos que os agricultores familiares produzem e que nos alimentam nas cidades. Então, nós vamos ter que passar a importância com os agricultores familiares que 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 Obrigado.